Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Passo aqui no meu queixo, que também é outra parte que eu tenho mais vermelhinha. E aqui na lateral que eu tenho umas manchinhas de acne. Aí, agora o próximo passo, até pouco tempo atrás eu passava o pó compacto nessa hora, só que aí eu comecei a usar esse contorno aqui, ó. Na verdade é um pó compacto da Vult, que eu faço o pó compacto, que eu faço o pó compacto da Vult, que eu faço o pó compacto da Vult, que eu uso pra fazer contorno. Então, é, no começo eu passava o pó e depois fazia o contorno por cima, só que aí eu achei que ficava muito marcado e ficava feio. Então, assim, depois que eu passo a base e o corretivo, eu venho, faço o contorno aqui, passo um pouquinho aqui em cima na testa e no nariz e passo o pó por cima pra dar uma disfarçada. Então, vamos lá. Eu pego, eu uso o pincel de blush mesmo pra fazer isso. Aí eu pego um pouquinho, dou uma sacudida, sai um pouco no paninho pra não ficar muito exagerado. Faço assim com o pincel, faço o biquinho. E aí eu pego ele, mais um pouquinho, deixo ele bem fininho assim e passo aqui retinho no nariz pra dar uma afinadinha no nariz. E faço assim. Vamos dar mais um esfumadinho. E agora eu venho com o pó compacto por cima, tá? O blush eu passo depois do pó. Eu uso esse também da MAC, o Estúdio Fix, que eu gosto muito porque ele dá bastante cobertura. Mas eu uso bastante produto que dá cobertura porque a minha pele é meio ruim, porque eu sofri muito com acne na adolescência, até hoje eu sofro. Então eu passo bastante coisa pra cobrir essas imperfeições. Mas se você tem a pele boa, sorte sua, usa coisa mais leve, não tem necessidade de usar coisa tão pesada como eu uso. Então eu pego aqui o pó e vou passando, passando o rosto inteiro, que eu gosto de com o rosto bem sequinho. Pronto, agora o próximo passo é o blush. Eu tô usando esse da Sephora, meio coralzinho. Aí eu pego o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno. Só que agora ao invés de fazer peixinho, faz sorriso falsinho. Agora o próximo passo pra pele é dar uma preenchida na sobrancelha. Eu uso esse duo aqui. Da Cleópatra. Eu uso mais clarinho, né, porque eu sou muito branquinha. Vamos lá. Então agora a pele tá praticamente pronta. Agora a única coisa que eu faço é dar uma iluminada. É, né, porque a gente fez o contorno, agora eu dou uma iluminada em alguns lugares. Aí, pra iluminador, eu não uso um iluminador em específico. Eu uso essa segunda sombra da paleta da Naked 1. Aí eu pego ela, dou uma batidinha, passo aqui no centro do nariz. Porque aqui do lado a gente passou o mais escuro pra afinar e aqui em cima a gente passa pra iluminar, pra chamar atenção, pra ficar mais fininho o nariz. E aí pego essa mesma sombra, passo um pouco aqui. Agora vamos lá pra maquiagem do olho, né, que eu uso no meu dia a dia pra fazer foto e tudo mais, né. Aí eu uso esse pincelzinho aqui da, que eu comprei acho que também na Sumire. E todos os dias eu uso só essa paleta de sombras pra fazer tudo. E aí eu uso essa corzinha Bucky, opa, essa sombrinha cor Bucky pra fazer o fundo e essa do lado mais brilhante pra dar um brilhinho por cima. E aí por cima dessa base mais neutra, eu passo um pouco de brilhinho, que é essa sombra mais brilhosa. Passo mais aqui no cantinho interno, pra dar uma iluminada no olho. E pra parecer que o olho é um pouco maior. Na verdade essa dica eu peguei uma vez de uma maquiadora que me maquiou e falou que se eu iluminar um pouco mais esse cantinho vai dar a impressão que o meu olho é mais separado, sei lá. Ela achou legal e eu sempre fiz isso depois que ela me deu a dica e achei bacana. Então agora eu sempre faço. E é isso. Agora, chegou a parte difícil. O delineador. Eu sempre mostro no Snapchat pra vocês que eu amo esse delineador aqui da Maybelline. Porque ele tem o aplicador dele, é chanfradinho e ele é super fácil de passar. Eu só sei passar o delineador com esse delineadorzinho aqui. E assim, na minha casa eu acerto. Eu quero ver agora fazendo o vídeo pra vocês se eu vou acertar, né gente? Porque é sempre assim, né? Lady Murphy. Quando a gente tem que acertar, a gente erra. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar pra vocês. Então assim, ó. Eu faço um... Eu marco com a posição dele mesmo, que é chanfradinho, aqui no cantinho do olho. Eu miro mais ou menos o cantinho... O último cantinho aqui da sobrancelha, ó. Tá vendo? Essa direção aqui é o traço. Então aqui... Faço isso. Deixo ele marcadinho assim. Aí eu deixo ele aí. E começo lá o cantinho aqui. Aí eu faço assim. E venho com o traço. Aí tá vendo? Depois que eu termino esse traço reto, e o traço compridinho ficou lá, eu tenho que pegar a pontinha desse traço e unir com o resto do traço. Entenderam? Vamos lá. Aí não pode esticar muito. Porque quanto mais você estica, pior é. Porque depois fica tudo assim, ó. O traço. Então assim, ó. Aí agora eu estico pra fazer o traço mais retinho. E aí eu vou arrumando o biquinho dele aqui. Mas tem dia que quanto mais a gente arruma, mais porcaria a gente faz. Então assim, fez a primeira vez, ficou mais ou menos? Deixa assim. Porque quanto mais mexe, mais fede, gente. Então tá bom. Tá lindo e maravilhoso. Só dá uma ajeitadinha pra ficar meio todo mundo, tudo grossinho igual, né? Pra ficar bonitinho. E vamos que vamos. E se o outro lado não ficar igual também, paciência. A gente vai treinando e um dia a gente chega lá. Pronto, o delineador tá feito. Agora vamos continuar pro próximo passo, que é fazer a parte de baixo do olho da linha d'água. Agora eu vou fazer aqui a parte da linha d'água, né? Eu uso também de novo a minha paletinha da Naked. Eu uso esse marronzinho aqui, ó. Com esse pincelzinho chanfradinho. Eu pego ela um pouquinho. E vou fazendo aqui embaixo, bem rente aos cílios. Agora o próximo passo, eu pego o lápis de olho. Eu sei que muita gente não usa o lápis de olho marrom dentro da linha d'água. Mas eu me sinto muito branca se eu não uso. Então eu uso mesmo assim. Então depois de ter passado o marronzinho, eu pego o meu lápis marrom, que eu só uso o lápis marrom. E uso aqui embaixo, ó. E aí pra dar uma iluminadinha aqui nesse canto interno e na parte de baixo, eu uso essa canetinha iluminadora, que eu amo. Aí eu passo aqui no cantinho e puxo pra cá. E agora o olho tá pronto, só falta o rímel. Ah, eu tô usando muito esse aqui, ó. Esse pretinho da Maybelline de Colossal. Nossa, eu tô achando ele muito ótimo. Deixa bem bonito o cílio. A isso que a gente mancha em cima, assim, eu espero dar uma secadinha e tiro com o cotonete. Eu vou dar uma esperadinha pra não manchar tudo, tá? E agora o olho terminei. E agora o próximo passo é ir pro batom, né? Eu ando ultimamente viciada nesse batom mate da Vult. E essa cor é ótima. É a cor número 2. É um nude bem bacana. Aí eu tô viciada em usar ele todos os dias. Bom, é isso. Essa é a maquiagem que eu uso no meu dia a dia. Espero que vocês gostem. Eu não sou nenhuma experta em maquiagem, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo o que era melhor pro meu próprio rosto. Espero que vocês gostem das dicas e usem pra vocês também. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. É hora de construir. Construir uma carreira sólida. É hora de estudar onde você estiver. Estude na hora em que você puder. Universidade Paulista Unip. Há 4 anos é top no mercado de trabalho. É a universidade em primeiro lugar no ranking no mercado de trabalho entre as particulares. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância com mensalidades a partir de R$ 149. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme sua vida. O que você percebe isso? A treinidade em todos os sites.